Nosso amor é longe disso Esses anos de tempo em relação a nós dois Depois que sentimos com o final Espero que seja o final feliz Se o nosso amor se acabar Eu de você não quero nada Pode ficar com a minha vida Como se o meu amor se acabar Eu de você não quero nada Eu de você não quero nada Eu de você não quero nada Além do que eu me chego do ar Eu de você não quero nada 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 Agora eu vou falar do que eu te amo A CIDADE NO BRASIL 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 Anybody can feel that high I'm just asking if I can't say this Why can't you feel that way I'm just looking for you You're a little more than You're a little better than a chance You're a little more than you You're a little better than me Where I won't play You've been a great time I'm just looking for you You're my little more than me You're a little more than a chance I can't say this A gente é lindo Onde é que eu vou deixar Se eu me enxergir, se eu não me enxergar Onde é que eu vou deixar É ouvir, é É ouvir, é Eu tenho um coração Tão tarde de chorar A flecha do amor Seu resto angústia E eu não sei Se eu confio no meu coração Não quero saber de uma minha paixão Por favor, desce e me deixe ir Se eu confio no meu coração Te eu não me enxergar mais É ouvir, é É ouvir, é Eu tenho um coração 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 Ei, 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 ei Ah, comigo Ei, 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 ei Por um país que voa Que tudo é que eu sou da leve Que o ar é meu amigo Que tudo é que ninguém se adeve Mas eu sou um sonho contigo Ah, sua canção de mil Como vai a ser lua Quando a tua vida se for E sua boca acaba de mear A matia do amor Mas eu sou um sonho contigo Ah, sua canção de mil Ah, sua canção de mil A matia do amor A lua, a grande da lua Moreira de lua Fico branca como a neve E o ar é meu amigo Que tudo é que ninguém se adeve Mas eu sou um sonho contigo Ah, sua canção de mil A matia do amor Ah, sua canção de mil E aagem do amor Durere de mel Que na lua tem um fulgorio de lua Que estudar minha como é nele Que o lua é meu amigo Que eu sou realista, será vivo Mas eu sou uma orgulha possível A sua orgulha possível Mas eu sou uma orgulha possível A sua orgulha possível Mas eu sou uma orgulha possível Isso vai ser uma orgulha possível Doanque a noite E aí 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 E aí